E aí é insano vai lá velho vai vem aqui né e eu deixei o seu like velho eu vou sair desse escote aqui que eu não tô fazendo não vai vir insano eu vou jogar modo clássico e jogar duas modo clássico tá bom galera duas dois modo clássico depois eu vou e jogou aqui adinha naquele pique é tudo VP tá bom não não é mentira tudo VP não nossa que legal tô com fã de ouvido eu acho que vocês não vão Aham sobe o campo vem olá que uma visão insana eu gasto o like eu gasto o like nossa ai ai é assim ó um leva um K para meu parceiro dois modo clássico e uma ranqueada tá bom é só esse e outro tá bom galera ver se eu mando os poucos né um pouquinho aqui depois vai ranqueada é para eles o que cara foi uma ranqueada naquele jeito é aonde cai na pique é só para treinar mesmo dois modo clássico que eu tô uns pouquinho ruim na hora que eu fui jogar hoje ranqueada né galera mano acabou que eu perdi muito pouco mas eu recuperei esses pontos com mais 42 só duas modo clássico aqui depois vamos para ranqueada ping tá bom acho que ontem não é melhor nem falar porque senão o ping vai ficar ruim o ping vai ficar ruim depois galera o ping vai tudo galera sempre quando eu falar alguma coisa o negócio fica ruim demais ó já dei dois pei pei vem não eu não vou entrar com ela de murro lá embaixo né sei lá se é ela ou ele galera vai dar merda eu sei eu já tava sentindo aqui vai dar merda aqui ó pega isso daqui galera mano live insana já vai deixando seu like se inscrever no canal logo né tem que tem que se inscrever mano live vizinho insana se inscrever logo passei passei ficar muito legal aí você vai ficar felizão da vida cara se você se você quiser você se inscreve ah não só tem m14 nesse jogo agora meu deus cara não tem que se inscrever no canal e não tem aquele cara né ah velho cara eu fiquei fez o burro do capim nossa galera não não pode ficar bom isso daqui não não era para ficar bom cara não 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 tem que abaixar isso 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 daí vai vai ficar insana galera vai ficar insana galera vai ficar insana já vai deixando o like se inscreve no canal vai para o gol que não não pinta isso voltou volta volta tudo a mão galera vai ficar insana só que não é não coloca para baixo mano o 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 Tempo esgotado. Ah, velho, não, isso é mentira, isso.